No vídeo gravado assim que aconteceu o atropelamento, é possível ver a bicicleta da vítima em pedaços e o desespero dos amigos, que escaparam por pouco. Oh meu Deus do céu! Ele morreu! Gustavo, vem aqui, Gu! Ele morreu, mano! Oh, o nosso parceiro, velho! Pelo amor de Deus! A bicicleta era de Anderson Carlos Fidelis Brammer. O jovem de 20 anos morreu na hora. Ele estava com três amigos no acostamento da rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 41, em Atibaia, interior de São Paulo. Foi violentamente atingido por um carro de luxo, que estava em alta velocidade. Bateu, estava em uma velocidade muito rápida. Ela estava mais de 150 horas. Quanto? Você vai pular muito por aí. Esta mulher foi testemunha do atropelamento. Seguia de moto pela rodovia, quando viu o momento em que Anderson foi lançado no ar pelo carro preto. Quando eu passei pelos meninos, eu ouvi uma batida e eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu ouvi o Anderson sendo atropelado e o corpo dele sendo arremessado para cima. Quando eu cheguei no local, o atropelador foi feio de embora. Gabriel Seguimates Oliveira, de 21 anos, era quem estava ao volante do áudio Q3, que ficou parcialmente destruído. Ele é jogador de futebol do Primavera, clube de Indaiatuba, que disputa a 2ª Divisão Paulista. Gabriel sequer parou para prestar socorro. Uma pessoa que presenciou o atropelamento veio até esta base da Polícia Rodoviária Federal e contou para os policiais o que havia acontecido. No momento em que a polícia se preparava para deixar aqui a base e ir até o local do crime, o áudio preto danificado passou por aqui também pelo acostamento. Os policiais entraram no carro, foram atrás do motorista, deram vários sinais de parada, mas foram ignorados. A polícia só conseguiu parar o jogador de futebol metros à frente, depois de uma perseguição. Quando desceu do carro, os policiais constataram que o motorista estava visivelmente embriagado. Ele tinha a fala pastosa, estava um pouco exaltado, o odor etílico muito forte, os olhos vermelhos. São todos esses sinais característicos que nos mensuram essa situação. Na delegacia, o jogador confessou que havia ingerido bebida alcoólica naquele dia. Ele estava numa marina na cidade de Nazaré Paulista com uns amigos andando de jet ski. Durante esse dia ele fez uso de álcool e ao retornar para São Paulo, ele, segundo testemunhas, ele veio em alta velocidade cortando alguns veículos e acabou entrando no acostamento e atropelando esse rapaz que seguia no acostamento com sua bicicleta e com outros dois amigos. Mas a prisão de Gabriel durou apenas uma noite. No dia seguinte, na audiência de custódia, foi estipulada a fiança de dois salários mínimos. Depois de pagar, o jogador foi embora para casa. Então, eu imagino a dor que a família está sentindo e saber que com dois salários mínimos, R$ 1.800 a pessoa já está na rua. Eu, particularmente, fecho os meus olhos e eu vejo o menino sendo arremessado. Entendeu? E olha que eu estou acostumada com a morte, porque eu trabalho em UTI. E imagina eu ver ao vivo uma cena dessa e ficar chocada como eu estou. E olha que eu estou acostumada com a morte, porque eu estou acostumada com a morte,